O agravamento da crise política brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise do cenário político nacional é o cientista político Vitor Marquette, professor e coordenador do bacharelato em políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada, professor. O momento que nós vivemos, professor, é de emoções fortes, de muita ansiedade e imenso pesar. Por tudo que está acontecendo com o país, com resultados negativos tão palpáveis na nossa economia. Do ponto de vista político, eu quero começar com essa polêmica do impeachment. Nós temos de um lado juristas notáveis, reconhecidos, de prestígio, que entram com pedido de impeachment, com base jurídica e também subscrito pela advogada Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, Miguel Reale, entendendo isso. Do outro lado, nós temos outros juristas, Dalmo Dallari, Fábio Conder Comparato, pessoas também de grande prestígio e intelectuais que subscrevem dizendo não há crime, não tem cabimento em impeachment. Impeachment é um retrocesso. Eu quero ouvir do senhor o que é que uma controvérsia desse peso pode causar para a sociedade brasileira. O cidadão que acompanha os fatos, nessas alturas, pensa o quê? E a cidadania, onde vai parar? Pode causar um retrocesso? Olha, Maria Elidio, se nós fôssemos um país parlamentarista, eu diria que uma troca de governante, uma troca de um primeiro-ministro, seria algo corriqueiro, algo do jogo, algo que se espera que aconteça diante de uma grave crise. Nós optamos por um sistema presidencialista, apesar da tese parlamentarista já ter sido debatida algumas vezes no país. Ocorre que em regimes presidencialistas, para que ocorra um impeachment, os traumas institucionais, os custos para um processo de impeachment, e custos, eu estou dizendo assim, custos sociais, custos políticos, custos econômicos, porque as incertezas que são colocadas no ambiente político são enormes. E o investidor, aquele que vai tomar decisões de negócio, ele precisa de um ambiente de certeza política no país. O cidadão precisa de certeza para fazer o seu crediário. Enfim, o ambiente de incerteza que é produzido por um processo de impeachment, ele é muito elevado. Ocorre que hoje no país, nós já estamos vivendo um ambiente de incerteza institucional. O debate sobre a sucessão presidencial não terminou. A eleição de 2014 não terminou. E como ela não termina, ela ganha agora, às vezes, do processo de impeachment. O fato de existir dois grupos, duas interpretações distintas, que debatem sobre a possibilidade ou não de impeachment, e reúnem intelectuais de peso, juristas de peso, de ambos os lados, para mim, é uma forte sensação, é uma prova mais cabal, de que não há um ambiente concreto para que se produza o impeachment no país hoje. Por não haver consenso. Por não haver consenso e por não haver, fundamentalmente, o dia seguinte. Porque para que a gente tenha um impeachment, é preciso que a gente tenha formado no país uma liderança política, ou pelo menos um grupo que lidere o país nesse processo. Porque é um processo penoso. Vamos lembrar do que foi impeachment do Collor. O impeachment do Collor foi possível porque se forjou em torno do governo, em torno do Estado, uma coalizão que foi capaz de fazer a transição para um país que não rumou para uma ruptura democrática. Nós estávamos inaugurando um processo de eleições diretas e pudemos fazer o impeachment porque havia o dia seguinte. Havia um grupo político que fosse capaz de conduzir as instituições do país para a volta da normalidade. Ele não tinha nenhum suporte. O enraizamento político, o enraizamento social, quer dizer, o ambiente é completamente diferente. Teses de impeachment ocorreram inúmeras vezes no governo Fernando Henrique, por exemplo, patrocinadas pelo PT. Só que nenhuma delas ganhou robustez. Mas, inclusive, há momentos em que lideranças importantes do PT disseram parem com o discurso de impeachment e vamos para a disputa eleitoral. Neste momento, nós não temos lideranças políticas que são capazes de conduzir o país para o impeachment. Não temos lideranças que digam qual vai ser o dia seguinte, mas também não temos lideranças políticas que estão conseguindo dizer parem com esse discurso e vamos fazer a disputa eleitoral. Agora, o cenário político, nós acompanhando lá em Brasília, na Câmara Federal, nós temos visto, assim, cenas de ameaças, chantagem e extorsão. Parece uma página policial. É o que nós estamos assistindo. As denúncias todas envolvendo o presidente da Câmara, nós estamos vendo os acordos que estão acontecendo e que levam a uma perplexidade, a defesa do indefensável. É tudo em função desse ou daquele interesse imediato. O que é isso? Nós chegamos ao fundo do poço da desfaçatez. Houve um momento na vida do país de luta pela ética na política. Isso é uma coisa já desaparecida, que se desvaneceu no tempo, não existe mais. O que faz com que esses representantes do povo entendam que podem agir como agem? Eu acho que o micro momento, o momento pontual, é um momento de fato de desespero. Quando você assiste possíveis acordos entre o governo e o Eduardo Cunha para que um se segure e o outro não caia, as provas agora contra o Eduardo Cunha são fortíssimas. Se existe ou não existe esse acordo é outra questão. Mas o fato é que hoje nós estamos vivendo um cenário em que não há credibilidade de nenhum ator político para dizer, olha, esse acordo não existe ou vamos tocar a vida ou vamos tocar o governo e punir os que precisam ser punidos nesse processo. Agora, ainda que o momento seja um momento complicado, também o país nunca promoveu tantas prisões de empresários importantes envolvidos com o processo de corrupção, políticos importantes que ocupam o cenário central. Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento que nos pareça muito complicado, eu acho que olhando com mais distância, e talvez historicamente a gente vá olhar para esse momento como um momento em que nós fizemos um movimento importante de controle democrático importante. Nós colocamos na cadeia. Há 10 anos, há 15 anos atrás, pensar um grande empresário ou um político importante na cadeia era impensável. E hoje nós temos essa realidade no país, ainda que estejamos vivendo na angústia do mar de lama do pequeno momento. Mas eu acho que um olhar mais distanciado vai mostrar que a gente avançou bastante do ponto de vista democrático. Não chega a ser um alento, mas está próximo disso. Obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, Mariana.